E agora vamos ver aqui o Red Bull Bragantino empatou com o Santos 2x2. O jogo começou com pressão do Massa Bruta para cima do Peixe. Johan arriscou de longe. A bola tinha endereço certo, mas o goleiro João Paulo mandou para fora. O Braga não parou a investida para cima do Santos. Após cobrança de escanteio, Arthur tocou para Riertado. Ele chutou para gol, mas para a sorte do goleiro, a bola bateu na trave e voltou em sua direção. E não demorou muito para o time da Vila Belmiro reagir e chegar ao gol. Aos 16 minutos, após cruzamento rasteiro de Lucas Pires, a bola bate em Kevin. E sobrou para Léo Batistão dominar e encher o pé. 1x0, Santos. Mesmo atrás no placar, o Bragantino não parou de pressionar. Após cruzamento dentro da área, Riertado tentou deixar tudo igual. Mas foi o Santos quem conseguiu passar pela defesa do Braga. A jogada começou com Bruno Oliveira. Ele lançou para Marcos Leandro, que tirou de Cleiton e tocou para Léo Batistão, sem esforço nenhum, marcar o segundo gol para o time da Vila. E o Bragantino conseguiu diminuir nos acréscimos do primeiro tempo com o Johan. Depois de um desvio de Lucas Pires, a bola sobrou para o Camisa 10. E com o gol, o Bragantino voltou mais animado para a segunda etapa. O Peixe ainda tentou chegar ao terceiro gol. Depois de um bate e rebate dentro da área, a bola ficou fácil para o goleiro Cleiton defender. O Santos recuou e, com isso, o Bragantino aproveitou a oportunidade e deixou tudo igual. Luan Cândido, de fora da área, marcou um golaço. A bola foi direto no ângulo do goleiro João Paulo. Final, Santos 2, Bragantino também 2. Um empate que mantém o Bragantino no meio da tabela com 18 pontos. Eu acho que a gente teve um bom rendimento. Acho que se tivesse que houver algum vencedor, deveria ser a equipe do Bragantino. Mas acho que foi um jogo bastante equilibrado, bem disputado, bem jogado. Acho que quem veio ao estádio assistiu um grande jogo, quem ficou em casa também. E acho, de novo, volto a repetir, em função da circunstância do jogo, de ter um 2x0 contra uma equipe muito qualificada, a gente conseguir buscar o empate, acho que é um ponto importante que a gente ganha. Obrigado. Obrigado. Obrigado.